O grupamento de formandos da Polícia Militar da Bahia, abraçando a missão que lhe foi atribuída constitucionalmente, reafirmará o compromisso de servir fielmente à causa pública. Ao ser promovido, a graduação de primeiro sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia, prometo regular a minha produta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens legais das autoridades a quem tiver subordinado, que dedicaram inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da sociedade, mesmo com o risco da própria vida.